Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é mais um top 5 aqui no canal Eu falei que eu queria começar essa série de top 5 E fiz o primeiro da Natura E aí a Thalita, que é uma seguidora aqui do canal, uma inscrita Ela pediu pra eu fazer top 5 da MAC E eu amei, porque com certeza a MAC é tipo assim Uma das minhas marcas de maquiagem favoritas Então foi até meio difícil fazer um top 5 Porque eu gosto de tanta coisa Que eu fiquei meio em dúvida Mas eu consegui selecionar alguns produtinhos aqui legais pra mostrar pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Então se você quer ver o meu top 5 da MAC, continue assistindo Bom, e a primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês São com certeza os batons Que eu sou viciada Aqui ó, tem alguns dos batons que eu tenho Não são todos, porque normalmente fica em bolsa, fica em necessaire Então esses aqui são os que estavam na minha penteadeira agora guardadinhos E por que que os batons vão entrar no meu top 5 da MAC Eu acho a qualidade dos batons incrível Eles tem diversos tipos de acabamento Cores então são tipo infinitas Não tem como você não se encontrar, sabe? Num batom da MAC Então tipo assim, ah eu quero achar o vermelho dos meus sonhos Tipo na MAC tem, sabe? Com certeza Porque a variedade é muito grande Então, ah e o nude dos meus sonhos Tem, então tipo assim, você pode escolher acabamento Mate, cremoso, um acabamento mais gloss, sabe? Assim, mais molhadinho Ou mais pigmentado Ou tipo assim, ah eu gosto de mate Mas, ah não, mas eu gosto de mais seco ainda Os batons da MAC não são tão sequinhos Então tem retromate Ou seja, tem diversos tipos de acabamento Que é pra agradar todos os tipos de pessoas, né? Bom, o próximo produto aqui do top 5 Com certeza é o Fix Plus da MAC O meu já tá tipo no finzinho Tá aqui ó Já tá acabando E eu já vou juntar pro Back to MAC Que eu adoro Pra quem não sabe o Back to MAC Você junta 6 embalagens de produtos Né? Tipo de plástico ou de vidro Tal E aí você consegue trocar por um batom ou uma sombra E eu tô muito ansiosa Que eu não vejo a hora de trocar Bom, enfim Então, com certeza o Fix Plus tá no meu Na minha lista de top 5 É tipo assim Eu uso pra tudo É... Pra fixar maquiagem Antes da maquiagem como primer Amo passar com sombra Tipo glitter assim, sabe? Ou sombra mais cintilante Por quê? Às vezes você pega um pincelzinho Ou no dedo uma sombra Um pouco mais cintilante Ou um glitterzinho E aí acaba escorrendo tudo pro rosto Pode manchar a pele Por isso que é legal deixar a pele Pra fazer depois Mas enfim Eu não gosto que escorre muito Assim, sabe? Tipo glitter no rosto Porque realmente é mais difícil de tirar Você tem que limpar toda a pele de novo E aí acaba às vezes destruindo sua maquiagem E aí eu gosto de passar o Fix Plus no pincel Dou tipo uma espirradinha E aí depois eu venho com a sombrinha cintilante Ou em glitter E passo no meu olho É claro que a sombra em glitter Sombra cintilante Ela vai ficar um pouco mais concentrada, sabe? Então tipo os brilhos eles vão se juntar um pouco mais E acaba deixando mais brilhosinho assim, sabe? Mais pá E não muito separadinho Como se fosse com o dedo Ou com o pincel seco Então ao invés de eu molhar com água Eu molho com o Fix Plus E é simplesmente incrível E quando acabar o meu Com certeza Eu vou comprar outro Porque eu não vivo sem Fix Plus Próximo produtinho Esse aqui eu peguei da minha mãe Porque eu não tenho mais Mas eu simplesmente amo É com certeza o meu favorito da vida Da vida E gente, o dela não tem nem nome Porque ela usa muito Não tem nome, não tem cor Mas se eu não me engano é o LW30 Que é a base em pó deles A Studio Fix em pó Tá? E a dela, ó Já tá tipo super com fundinho aparecendo Aí eu falei Ai mãe, me empresta Porque assim, é um pó incrível É com certeza o meu favorito da vida E como ele é uma base em pó Ele tem uma cobertura mais alta Do que um pó normal Porém eu acho bem fininho O acabamento dele é mate Desse pó Ele dura bem no rosto E eu simplesmente amo Amo também selar corretivo com ele É maravilhoso Fora que além de você usar ele como pó Você pode simplesmente só passar um corretivo Aplicar esse pozinho por cima E a cobertura da sua pele já fica ótima Porque ele tem essa cobertura média, né? Então você não precisa fazer toda uma maquiagem completa Você pode só passar um corretivo Se você quiser Vem com pó por cima E já fica maravilhoso Tanto que a minha mãe faz isso Ela nem usa base Ela já vem com essa base em pó por cima E já cobre bastante Já deixa sequinho Fica tipo É maravilhoso Simplesmente incrível Então eu super recomendo Base Studio Fix em pó Tá? Muito maravilhoso E no meu top 5 Como tem a base em pó Studio Fix É claro que não podia faltar a base Studio Fix Fluid Que é a base líquida Eu simplesmente amo essa base aqui Cobertura média Mas você pode construir camadas Ela pode chegar a uma cobertura total Muito, muito boa Tem um acabamento mate Então boa também pra quem tem pele oleosa É a mesma coisa da base em pó, tá? Só que essa aqui você consegue construir camadas Eu sei que tem uma coisa que muita gente não gosta Que é Ela não tem pump Ela não vem pump Mas eu consigo dosar super bem aqui no dorso da minha mão E sem desperdiçar tipo produto Mas é claro que se você não se sente confortável Com esse tipo de embalagem Você pode comprar o pump Eles vendem o pump separado Então não tem problema nenhum Tá? Ah, e tem muita gente também que não gosta do cheiro Realmente o cheiro dela é um pouco forte Tem um cheiro de química Mas eu não ligo, tá? Não é um tipo de cheiro que fica na sua pele Então você aplica Você tá sentindo Porque é você que tá aplicando Mas depois passa Então se alguém vier te dar oi Não vai sentir esse cheiro de química muito forte E eu amo essa base aqui E a minha já tá super no fim E essa aqui A minha é a C3,5 Tá? Mas ela tá ficando um pouquinho escura pra mim Que eu já tô perdendo o meu bronze Tá, então eu já citei quatro produtos Agora vamos para o quinto e último produto Que eu vou colocar aqui no meu top 5 Que eu também acho incrível Eu tenho aqui duas opções pra vocês Tá? Então top 5 com certeza são os blushes da MAC Por quê? Mesma coisa, gente Tipo de acabamento As cores Tipo assim, a variedade é enorme Então você pode pegar aqueles blushes que já tem uma cintilância Que são os mineralize Que eu amo Eu sou viciada em blush mineralize da MAC Ou você pode pegar um blush tipo mais normal Que você tá mais acostumada Esse aqui é o Desert Rose E ele tem um acabamento mate Então se você gosta mais de blushzinho mate Também tem a opção Acabamento mais acetinado Esse aqui, como eu falei pra vocês Ele é o mineralize Já mostrei ele em vídeo E ele aqui, ó Eu não vou conseguir virar porque ele está quebrado Mas é o Lovejoy E eu amo Foi o meu primeiro blush da MAC E tipo assim, maravilhoso É xodózinho mesmo E na época eu comprei por indicação da Camila Coelho Porque ela amava E é tipo assim Era tudo aquilo que ela falava E mais um pouco Eu amo os blushes da MAC E gente, eu sei que é top 5 E é de blush e tal Mas eu vou colocar nessa de blush Porque tem um pouco a ver Não sei Mas é porque assim Não tem como eu não deixar no meu top 5 Eu falei que foi muito difícil pra mim escolher E vocês tem que me perdoar Porque eu sou psiana E eu sou muito indecisa, tá? Então Então isso aqui eu vou colocar na categoria dos blushes Apesar de no site Ele tá tipo como pó Então Não sei onde eu vou colocar aí na categoria Mas é porque eu amo E eu uso tipo todos os dias E eu sou apaixonada Que é o iluminador soft and gentle E peraí que eu tô tentando abrir aqui pra vocês Então é essa corzinha aqui Ele é tipo um champanhe Né? Uma corzinha mais champanhe Tem um brilho maravilhoso Eu uso tanto de dia quanto de noite Porque eu amo iluminador Tá? Não tenho vergonha Passo mesmo Porque eu acho que fica mara Aquela pele com glow bem bonito Então Sério Vai ter que tá aqui no meu top 5 Porque Top 5 e meio Top 6 Tô brincando Porque eu simplesmente Amo 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 O V da 10 Lembrando que o V da Tarda Mas não falha Tá? Então ele vai entrar tarde hoje Porque eu não tô muito bem Eu acho que eu tô ficando doente Eu tô tipo com calafrio Dor no corpo Até minha mãe falou Que eu tô com o olho meio caído Então eu peço mil desculpas E amanhã eu vou estar melhor Tá? Porque eu tô me cuidando aqui E vai dar tudo certo Tá bom? Então me perdoem pelo horário Que tá entrando esse vídeo Mas eu tô fazendo com muito carinho Pra vocês Tá bom? Porque é muito importante pra mim Colocar esses vídeos todos os dias Então me perdoem de coração Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram ArrobaBarbaraBove Facebook Blog BárbaraBove Um beijo E até amanhã Tchau